Estado do Paraná do dia 1º de junho de 2009 Declaro abertos os trabalhos da 16ª Reunião Ordinária da 31ª Legislatura da Câmara Municipal de Não da Vitória, Estado do Paraná Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional A Câmara Municipal de Não da Vitória 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 Municipal de Não da Vitória Municipal de Não da Vitória A Câmara Municipal de Não da Vitória Municipal de Não da Vitória A Câmara Municipal de Não da Vitória Municipal de Não da Vitória 현 A Câmara Municipal de Notícias Moisés Miguel Benassi, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Boa noite aos senhores vereadores, boa noite aos senhores e senhoras presentes, boa noite à imprensa escrita e falada. Para refletir, provérbio, capítulo 19, versículo 14. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Correspondência recebida. Da vereadora Maria Rodrigues da Cunha, solicitando com anuência do plenário a dispensa da reunião ordinária do dia 1º de junho de 2009, por motivos de saúde. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinário nº 32 de 2009. Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Paz e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinário nº 33 de 2009. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por superávit para o FUNPREV. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 128 de 2009, do vereador Jair Brunhaga. O senhor prefeito municipal, para que determine ao departamento competente instalar um abrigo de passageiros de fronte a Uniguaçu, local onde várias pessoas, na maioria idosos, que realizam fisioterapia naquela instituição de ensino, permanece diariamente à espera de uma, da sua condução, ônibus, enfrentando as dificuldades do tempo, chuva e sol. Número 129 de 2009, do vereador Mário Lúcio Pereira Ferreira, ao senhor prefeito municipal, para que, através do departamento competente da municipalidade, seja atendido solicitação da comunidade educacional da Escola Municipal, professora Hilda Romanzini de Mello, no sentido de se criar um ponto de ônibus e instalar um abrigo de passageiros na rua Balão do Rio Branco, ao lado do Colégio Estadual Lauro Mili Soares, de fronte ao Sindicato Municipal da Educação, a fim de evitar que alunos que aguardam diariamente os ônibus escolares continuem a enfrentar o mau tempo, a exemplo de chuva e sol. Número 132 de 2009, do vereador Clarito Denivardo Barbosa, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor responsável pelo transporte coletivo de União da Vitória, instalar um abrigo de passageiros na rua Napoleão Feijó, de fronte ao imóvel número 486, no bairro São Sebastião, local onde vários jovens e alunos à espera do coletivo urbano abrigam-se a permanecer debaixo da chuva e sol. Por diversas vezes, esse usuário utiliza-se de uma garagem de um vizinho deste ponto do coletivo para se abrigarem. Número 131 de 2009, do vereador Gilhoto Daldim, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor de obras da municipalidade providenciar a construção de uma boca de lobo na rua Osmar Romulo Coradim, confluência com a rua José Banins, que no bairro São Brás, local onde alagamentos estão ocorrendo, trazendo transtorno aos moradores da região. Número 132 de 2009, do vereador Gilhoto Daldim, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor de obras da municipalidade urgentemente incluir no programa de tubulação de vias públicas o trecho da rua Osmar Romulo Coradim, iniciando de fronte ao imóvel 903, até encontrá-la a rua Mariano Oswaldo Pouzinho, no bairro São Brás. Número 133 de 2009, do vereador Gilhoto Daldim, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor de obras da municipalidade incluir no programa de tubulação de vias públicas a rua Camarista Manuel Santana de Moraes, no bairro Sagrada Família, especificamente de fronte ao imóvel nº 282. Número 134 de 2009, do vereador Gilhoto Daldim, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor de obras da municipalidade urgentemente construir uma boca de lobo na rua Luís Moretti, a qual recebeu camada asfáltica ao lado do imóvel nº 290, no bairro São Brás, local onde a boca de lobo existente ficou acima do nível da rua, não dando vazão, ocasionando alagamento, trazendo sérios transtornos aos moradores e transventes da região. Número 135 de 2009, do vereador Gilhoto Daldim, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor responsável pelo sistema de cinezação de vias públicas, instalar placas e definir a via preferencial entre as ruas das Hortências e das Camélias, no conjunto Alto Paraíso. Também há necessidade de se pintar faixas de pedestres na confluência destas vias, a fim de dar maior segurança aos munícipes quando dá necessidade de transpor estas ruas. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente, esta presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Leis são despachados às comissões para os devidos pareceres. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença dos munícipes, alunos do segundo grau do Colégio Neuza Dumit, professora Rosana, tem como diretor e está acompanhando, o professor Carlos Pouzim também. Agradecer a presença de vocês. Solicito ao secretário Moisés Miguel Benassi para que informe-se algum dos edis escritos para o uso da palavra no horário do expediente. Está escrito para o uso da tribuna o vereador Pires. Atendendo solicitação da Associação Viva União, concedo a palavra ao presidente dessa associação, senhor Luiz Alberto Araújo, o qual esclarecerá as finalidades e objetivos dessa entidade. Meus cumprimentos ao presidente da Câmara, Ricardo Sassi. E também aos demais vereadores aqui presentes e também aos senhores e senhoras aqui presentes nessa ocasião. O meu nome é Luiz Alberto Araújo, eu sou natural aqui na Vitória, mas em 64 eu me mudei daqui. Fiquei quase 40 anos fora e regressei há cerca de 10 anos para cá. Nesse período morei em diversas cidades do Paraná, numa das quais, a última em que estive, fui prefeito municipal de Toledo, Paraná. E tenho orgulho também de ter tido diversos parentes que foram vereadores aqui na Vitória. Em 1894, meu bisavô pertenceu à segunda legislatura que houve aqui na Câmara de Vereadores. Começo do século XX, meu avô, além do Ranulfo Costa Pinto, que foi vereador e prefeito, e mais o José Alexandrino de Araújo Filho, que também foi vereador e prefeito dessa cidade. Antes de falar sobre a nossa ação, Viva União, eu gostaria, com a permissão de vocês, de rememorar a União da Vitória da época em que me mudei daqui, durante a década de 50 e início de 64. União da Vitória tinha, naquela ocasião, todos sabemos, uma ferrovia, era um entroncamento ferroviário extremamente movimentado. Existia, naquela época também, existiam três linhas aéreas aqui para a União da Vitória. Nós tínhamos uma indústria madeireira forte, com algumas das quais, das mais importantes do país. Na revista Exame, naqueles anos, surgiam lá a madeireira Irmãos Fernandes, a Miguel Forte, a de Senha e mais as Selectas, uma das maiores do país. E foi daqui também que saiu a Berneque, que hoje é a maior madeireira do país. Fora isso, nós tínhamos também diversas indústrias de imóveis, uma tradição que praticamente se perdeu. Hoje, o grande pólo moveleiro era Apongas, que não tem madeira e não tinha tradição nessa área. Nós perdemos essa oportunidade. Tínhamos aqui dois moinhos importantes, o Guto e o Maciã, que se transferiram para Curitiba. Uma unidade da Antártica, que também se mudou daqui para Lapa. Duas tecelagens, uma em Portunhão e uma em Nova Vitória. Dois frigoríficos importantes, o Saporite, que depois sucedido pela Armor, que era uma multinacional, e o Calomeno. Tínhamos um comércio atacadista também bastante expressivo, além de uma estrutura muito boa na área de ensino, adequada dentro daqueles tempos. Então, a União da Vitória tinha muita expressão dentro do Estado. Nós éramos a terceira cidade mais importante no interior do Paraná, depois de Ponta Grossa e Londrina. Todas as demais não tinham a importância que tem a União da Vitória. Cidades que hoje se destacam pela sua importância, naquela época eram pequenas cidades que não avançaram. As cidades em conjunto, também no caso de Santa Catarina, se nós levássemos em conta a União das duas cidades, também Portunhão era a terceira cidade de Santa Catarina, perdia para Joinville e Blumenau e era mais ou menos se equiparava a Alarges. Nós tínhamos uma forte representação política, dois deputados sempre federais e dois estaduais. E poderíamos considerar mais um que tinha uma boa votação na União da Vitória, que era o Schwartz, que também era deputado estadual. Tivemos, através da nossa história, três ministros da República com vínculos com a União da Vitória, um dos quais continua até hoje, que é o Estefanes, que é nascido em Portunhão. Mais o Schwartz, Denis Schwartz, que também foi ministro. E a Mauri Silva, que foi ministro do Jango, e também a família dele residia aqui, me parece inclusive que ele estudou no Ginásio São José. Isso. Tínhamos também uma forte representação no Estado e isso dá a dimensão da União da Vitória daquele tempo, mas ela foi perdendo expressão através dos tempos. Hoje não se pode dizer que a posição de União da Vitória seja a mesma, está bem distante inclusive daquela que o culpava naquela ocasião. Nós não podemos procurar culpados. foram os prefeitos, foram os vereadores, eu acho que a sociedade participou pouco, deveria ter uma atuação mais forte para encontrar soluções adequadas aos problemas da União da Vitória. É por isso que uma pléiade de pessoas aqui da União da Vitória, com experiência de vida, com experiência profissional, se juntou para formar uma associação. Associação Viva União, Dignidade e Cidadania, com sede e foro nas cidades de União da Vitória e Porto União, e é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, de caráter organizacional, sem cunho partidário, priorizando o exercício da cidadania, vigiando o cumprimento das leis, os benefícios dos direitos e o cumprimento dos deveres, podendo a ela se filiar qualquer cidadã ou cidadão domiciliado em Porto União ou União da Vitória. São suas finalidades. No desenvolvimento de suas atividades, a associação observará os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e transparência, objetivando principalmente a desenvolver o pleno exercício da cidadania, participando do processo social, econômico, político e administrativo dos municípios de Porto União, Santa Catarina e União da Vitória e Paraná, do Estado e do País, procurando sempre envolver a comunidade, visando a expansão da cidadania, realçando a necessidade da participação comunitária para o desenvolvimento econômico e social sustentável da região, do Estado e do País. b. Acompanhar, através dos meios de divulgação, os trabalhos dos executivos públicos, dos legislativos municipal, estadual e federal e também do judiciário, estimulando e enaltecendo as boas iniciativas e, com embasamento, denunciando os procedimentos lesivos à sociedade. c. Apresentar às autoridades sugestões e projetos que contribuam para a melhoria das condições de vida da população. É conveniente ainda ressaltar que a Constituição, hoje, enseja boas condições para que se realize um trabalho, nesse sentido, de participação popular, de se encontrar, afinal, as melhores soluções para que nós levemos a União da Vitória e Porto União para a frente. Uma cidade que nós possamos nos orgulhar e que tenhamos condições de, afinal, de encontrar os melhores caminhos para nós e para os nossos filhos. E, para isso, evidentemente, nós contamos com a colaboração de todos os vereadores no desenrolar de nossas atividades. Seria isso. Obrigado. Gostaria, primeiramente, de agradecer as palavras do Sr. Luiz Alberto de Araújo, que falou em nome da Associação Viva União, destacar a presença também nesse plenário da ex-vereadora, doutora Salime Farah. Seja bem-vinda. Concedemos, nesse momento, o uso da palavra na tribuna ao vereador Júlio Odilson Pires. Sr. Presidente, vereadores, imprensa falada e escrita, senhores munícipes, o que me traz hoje a tribuna nessa Casa de Lei é realmente o que aconteceu na semana passada em nossa cidade. Primeiro lugar, eu queria parabenizar essa associação aí, União, Viva União. Quer dizer, o senhor que é o que nós estamos precisando mesmo, na nossa cidade, e como bem dizia o senhor, faltou interesse da sociedade. Continua faltando ainda, pode ter certeza disso. E precisa a gente que crie mesmo essas associações, e principalmente essa envolvendo a União da Vitória e Porto União. Quero parabenizar por a sua iniciativa. E, realmente, eu quero agradecer os vereadores que fizeram parte na semana passada, em todas as reuniões que nós tivemos, e na qual a última nós mantemos uma comissão para fazer uma paralisação, por causa do abuso de poder, o abuso por parte de um delegado da Polícia Federal, que veio até a União da Vitória, e o qual trabalhou muito mal aqui, e deixaram os nossos munícipes aterrorizados, fazendo uma prisão que não precisava ser feita. Vieram com uma operação para cuidar do verde, para atender das nossas matas, e acabaram por prender um dos homens que mais faz o reflorestamento aqui na região. Abuso da autoridade, sim. Pois o empresário deixou entrar o IAP e o IBAMA para fazer a fiscalização, e pediu o mandato para a Polícia Federal. Eles não tinham o mandato, o qual gerou numa discussão. Está corretíssimo o empresário de não deixar entrar. Amanhã ou depois, chega três pessoas de paletó, terno, gravata, chega numa casa ou chega numa empresa, e diz que vai entrar porque é da Federal. Cadê o mandato? Não tem. Aí ele deixa entrar, daqui a pouco ele fica sendo tomado em assalto, pode estar sendo assaltado, pode ser sequestrado, um da sua família. Então, totalmente errado. Mas a Polícia Federal vem por muitos e muito tempo com abuso de autoridade. A Polícia Federal vai fazer uma prisão, a primeira coisa é levar a imprensa. A segunda coisa é terminaram de dar voz de prisão, estão engimando e estão mostrando para a imprensa, mesmo que seja para levar para depoimento, no caso que houve aqui em União da Vitória, com o empresário Nego Forte Filho, Miguel Forte Filho, Nego Forte. Então, realmente, tivemos que fazer essa paralisação, o qual nós criamos aqui uma comissão, e essa comissão levou o nome de fiscalização sim, algema não. E realmente, nós temos sim que sempre elogiar os bons policiais, porque os bons policiais sabem trabalhar. E o polícia simplesmente, polícia e comandante tem que trabalhar na seguinte forma. Quando vai prender marginal, tem que ser tratado marginal com marginal, tem que ser tratado bandido com bandido. Agora, quando vem prender gente de bem, tem que ser tratado como gente de bem, o qual não aconteceu em União da Vitória. Nós vemos passando já por muita dificuldade na região sul. Nós aqui, quando não é sem terra, invadindo as fazendas dos empresários, das pessoas que têm uma fazenda aqui, e limpando a fazenda, roubando porque vêm para roubar, quando não é sem terra, é índio, que vem e fazem a mesma coisa. Tivemos no ano passado várias reuniões, tivemos em Guarapuava, fomos à Brasília, está aí um dos membros da comissão, o Ari, e que tivemos trabalhado dia e noite, tivemos muito problema, seríssimo, e nós, na hora de tirar os índios, não tinha Polícia Federal. Foi feito uma anobra para poder e não foi conseguido. E agora, semana passada, encheu. Tinha 100 carros aí. Não dava para andar os carros da União da Vitória, tanto o carro do IAP, da Polícia Federal e do IBAMA. Isso é a maior vergonha que pode acontecer com a região que ainda está com 57% do verde aqui, porque os filhos e os netos daqueles que já morreram, preservaram as fazendas. No norte do Paraná, que está tudo pelado, que não tem mais nada, lá não vai Força Verde, não vai IAP, não vai IBAMA e não vai ninguém. Mas aqui na nossa região, nós estamos massacrados. Isso é uma vergonha, tanto a nível federal como a nível estadual. O governo federal e o governo estadual deviam, sim, mandar órgãos do governo para cá, mandar-se 200, 300 viaturas. Mas para chegar e ir nos agricultores e orientar como que o agricultor tem que fazer, o que que ele pode fazer na propriedade dele. Isso seria justo. Mas não fazer o que estão fazendo, principalmente o governo do Estado. Porque o governo do Estado, em cima da nossa região, nós estamos vivendo na democracia, mas ele montou a ditadura em cima da região da União da Vitória. A Força Verde não sai mais da União da Vitória. E aqueles colonos que estão preservando o verde, tem uma visita da Força Verde, que chegam nas propriedades de calibre 12 na mão. Para conversar com aqueles coitados daqueles agricultores, que têm a sua mão calejada, de inchada e de foice. E nós temos certeza e estamos vendo que o que está faltando na nossa região é reapresentividade política que está faltando. Nós não temos políticos que nem tem as outras regiões. Nós temos sim aqui deputados que votam a favor do governo, do Estado, tudo o que o governo quer e não trazem nada para a nossa região. Nada. O que trazem é a Força Verde em cima dos agricultores, que os agricultores estão ficando apavorados e estão vendendo as suas propriedades e estão vindo do campo para a cidade. E venham fazer o que aqui na cidade, se quem está aqui na cidade já não tem emprego mais. Porque as nossas firmas não estão indo bem. Em todo o Brasil falta emprego. Só que aqui nós corremos um risco muito grande. Que se continuar essa ditadura em cima dos nossos agricultores e dos nossos empresários, nós vamos ter uma cidade falida. Porque a semana passada nós vimos o pânico e o medo de todos os nossos empresários. E a maioria nós só escutávamos nos bastidores, vão parar, vão mudar, vão parar, vão mudar. Enquanto isso, na praça, na cidade, as viaturas circulavam. Viaturas da Federal, viaturas da Força Verde, calibre 12, na porta. Será que aqui está cheio de marginal, bandidos? Será que aqui estão os maiores traficantes? Nós não vemos nas capitais onde o tráfico de drogas está mandando nos morros, nos bairros. Nós não vemos operação da polícia assim, que nem nós estávamos vendo aqui, em União da Vitória, que é só pessoas de bem. Ou qual que nem esse empresário que foi preso, que a empresa está aí com quase 100 anos, dando 1.100 empregos, 4.000 bocas comendo de dentro daquela empresa, para chegar e fazerem o que foi feito aqui em União da Vitória. Então foi por isso que nós não calemos. E todo mundo, vereador, prefeito, teve os deputados que vieram, que são daqui da região, porque nós estávamos vendo que não havia nenhum. que eles têm um costume bom, eles vêm quando é época de eleição, né? No final desse ano, no começo do ano, vocês vão ver tanto deputado aqui, batendo nas costas de todo mundo, abraçando, tomando café, passeando na avenida. Mas agora que estavam aí a Polícia Federal, a Força Verde, fiscalização de todo jeito, fazendo abuso da autoridade, nós não viemos, não vemos os deputados chegar. Ainda tiveram a cara de pau de mandar e-mail para cá e mandar telefonema. Vamos trocar agora, no próximo ano, para esses deputados também. Onde é que o povo, em vez de votar na urna para eles, não vote. Mande um e-mail para eles no dia da eleição, ou dê um telefonema. É assim que funciona. Por que que eles não estavam aqui? O governo federal e o governo estadual deviam estar dando, era, incentivo aos nossos empresários. Dando incentivo ao homem do campo, ao pequeno agricultor. não fazendo o que estão fazendo. Para nós ter uma geração de emprego. Porque a União da Vitória está reduzindo. A União da Vitória, se nós pegar e descer das sete, e ir até na ponte de Arco, pela Manoel Ribas, dos dois lados, nós só vemos placa de alugas. 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 É sinal que o comércio está fechando. Seu comércio está fechando porque alguma coisa está errada. Porque está acabando o dinheiro na cidade. Porque está acabando o emprego. E daí nós vemos na ação social, e vemos na porta da Câmara aqui, várias pessoas, pessoas fortes, pedindo cesta básica. E daí muita gente diz, não, mas venham pedir porque são vagabundos. Não são vagabundos. Tem uns e outros, mas não são todos. Falta emprego. Nós não temos mais emprego. As grandes firmas diminuíram. Foi reduzido o número de funcionários. Então o que precisa? Precisa ser criado uma área industrial. Precisa que as indústrias, comércio e secretaria vão atrás de empresa. faça isenção de incentivos fiscais para as empresas poderem vir aqui. Mas não fazer o que aconteceu essa semana. Essa semana passada foi muito triste tudo o que veio acontecer. Pelo contrário, a paralisação, que não deveria existir, mas que teve que existir, foi um sucesso. Começou os vereadores, começou os prefeitos da região, dando a cara para bater, e fomos até o fim. E lá nós tivemos uma surpresa. Tivemos a Polícia Federal, mas a Polícia Federal Rodoviária, que esteve lá junto, que foi parceira, que sinalizou tudo, e que esteve até o fim do protesto, dando cobertura. hoje eu quero aqui, em nome dos dez vereadores, que nós faça uma moção, em nome dos dez vereadores, para o comandante da Polícia Federal Rodoviária, que tem muita educação, e que fez um belíssimo trabalho lá. Pelo contrário, a outra Polícia Federal, não teve aqui, com nossos empresários, assim como a Força Verde, com nossos agricultores. E a Força Verde, não é de hoje, que está aterrorizando, nossos agricultores. E a Força Verde, vem aqui por quê? Por causa do governo do Estado. O mesmo governo do Estado, que veio aqui no Apolo, e disse que ia trazer 16 milhões para a União da Vitória. E até hoje, não chegou. e provavelmente não vai chegar. É muito difícil que venha 16 milhões desse governo do Estado, se nós temos que usar o bombeiro de Santa Catarina, porque não temos bombeiro aqui no Paraná. Passando uma rodovia, a 153, ligando na 476, que passa 13 mil veículos por dia, e que toda semana tem vítimas fatais, acidente com vítimas fatais. nessa rodovia. Essa rodovia que nós estamos falando, que há mais de seis anos nós estamos comentando, que virou o corredor da morte. E agora começaram a escutar. Sábado retrasado, saiu na Gazeta do Povo. BR 153, E476, que liga União da Vitória a Curitiba, está se transformando no corredor da morte. Mas ninguém faz nada. Já tinha que ter pedido a duplicação dessa rodovia. É 13 mil o veículo diário. Nem sequer corpo de bombeiro nós temos aqui para atender essa rodovia e a região. Nós temos que ser atendidos pelos bombeiros de Santa Catarina. E que Santa Catarina também cresceu, duas rodovias que foi feita recentemente e que causa muito acidente principalmente de Caçadora Matos Costa e que já em Matos Costa que não tem cinco mil habitantes já tem um corpo de bombeiro. E União da Vitória que é um polo que tem cinquenta e cinco mil habitantes e que tem mais dez cidades da Cansu e da Ansupar nós não temos corpo de bombeiro. Nós não temos ML e União da Vitória. O nosso ML não tem uma geladeira. O nosso ML que apelidaram de ML é um quadrado é um tubico onde jogam lá os mortos. Porque se for um tem uma mesa para jogar em cima e se for mais do que um já tem que ficar no chão. Uma falta de respeito de dignidade para as pessoas. E digo mais União da Vitória é muito criticado é uma cidade que leva o terror para fora do município. Porque todos aqueles que morrem na BR 153 na 476 que ficam jogados ali naquele tubico apelidado ML dentro do cemitério os moradores de fora que venham os senhores os senhores imaginem o que que eles levam de União da Vitória quando eles chegam lá e verem os seus mortos jogados no chão. Nós aqui já acompanhamos acidente daqui com filhos daqui três pessoas mortas de uma vez só um jogado em cima do outro dentro do ML eu cheguei lá oito horas da manhã tranquei o portão não deixei os pais entrar para ver porque era era um terror ver o que nós um acidente que teve na frente do regional que morreu três jovens nessa cidade então imagina as pessoas que vêm de fora o que que eles levam de União da Vitória agora isso aí o governo não estão vendo isso aí não precisa vir 200 viaturas aqui as diárias que vieram aqui gastaram dá o patá fazendo um ML nós temos aqui outra vergonha na nossa cidade nós não temos uma delegacia que possa deixar os presos que são presos aqui na região nós temos a quarta SDP que é para 16 tem 70 presos e daí todos os presos que são julgados aqui no fórum que deveriam ir para a penitenciária que deveriam ir para o presídio saem do fórum e vão para as delegacias de Paula Freita que não tem segurança nenhuma vão para a delegacia de Cruz Machado que não tem segurança nenhuma vão para a delegacia de Porto Vitória que não tem segurança não tem estrutura e que é comandada por sargento da polícia militar e não tem sequer investigador em nenhuma delas mas para isso não vem nem governo federal nem governo estadual para isso não é mandado nada aqui para a nossa região é mandado vir empreender os empresários que estão gerando emprego é mandado vir aterrorizar os agricultores que cuidaram do que o pai deixou do que o avô deixou e estão lá com a mão calejada então fica difícil da nossa cidade poder desenvolver nossos representantes políticos estão deixando a desvejar e o povo de União da Vitória também deixa a desvejar e da região porque nós estamos cansados de ver quando chega essa eleição fazerem festa nos pavilhões nos clubes com 10 15 mil pessoas para político que leva daqui 2 mil votos 3 mil votos e nunca mais volta em União da Vitória só venham na época da eleição e quando o senhor ali dizia que está criando essa associação viva União da Vitória e falavam das lideranças pois uma dessas lideranças que o senhor citou ainda é ministro hoje e na última eleição concorreu para deputado federal e também levou voto de União da Vitória que nem o seu filho que é deputado estadual que também levou voto de União da Vitória mas nunca mais vieram para União da Vitória esqueceram de União da Vitória só levaram voto assim como muitos outros a nível federal vem aqui um já está levando na terceira terceira eleição que ele está levando voto e já levou mil quinhentos dois mil votos daqui e nunca mais vem e são os empresários que fazem a campanha dele que é do deputado Lupião e nessas horas onde é que estava o Lupião? onde é que estava quem votou nele para mandar ele vir aqui para ajudar o que estava acontecendo aqui na cidade não tem um e não apareceu um na paralisação veio um deputado que me fugiu agora o nome dele Felipe Lucas que não é aqui da região e que não pegou um voto aqui em União da Vitória mas veio aqui sim na paralisação trazer o seu apoio e fez um belíssimo discurso e os nossos daqui onde é que estão? são o que? são deputados frouxos que tem o medo do governador? que não venham aqui? veio dois deputados veio três com Felipe Lucas veio o deputado Roveda que a segunda vez está em Brasília e que a segunda vez é suplente e que hoje tudo o que vem para a região a nível federal o qual veio para a União da Vitória é muito e muitas verba pelo deputado Ayrton Bernardo Roveda e o outro deputado que estava aqui é o deputado Valdir Rossoni que na administração do governador Jaime Lerner atendeu a região inteira aqui e tudo o que acontecia aquilo estava aqui e nós vi a semana passada vários empresários falando estão vendo que saudade do governo Jaime Lerner então é isso senhores que não pode continuar é isso que no próximo ano tem que ver em quem vai votar porque senão a nossa região é que perde União da Vitória é que perde porque se for acontecer e deixar acontecer o que estava acontecendo e o que aconteceu a semana passada na nossa região não tenho dúvida que as empresas em vez de terem vontade de crescerem vão reduzir vão continuar defasando porque ainda nós vivemos da madeira e temos que agradecer hoje as nossas universidades e a nossa faculdade que estão aqui a Uniúv que vai virar universidade a Uniguaçu que o professor Etz vira universidade também porque senão a União da Vitória e o Porto União já tinha se acabado já ia virar uma cidade que só podia ficar aqui os aposentados e nós ia ter que criar os filhos para os filhos ir embora nós ia perder todos os filhos da nossa cidade porque não tem que trabalhar fora a União da Vitória ia se tornar uma cidade maternidade só ia nascer os filhos aqui e quando estivesse com seus 18 anos 19 anos tem que ir embora procurar serviço em outro lugar então falta sim falta nós ter representante político aqui que brigue que traga que venha trazer o crescimento da União da Vitória porque nós temos sim que se espelhar em outra cidade se nós pegar Caçador hoje está dando de 10 a 0 em União da Vitória Caçador não era nada perto da União da Vitória mas nós precisamos de criar de criar uma área industrial de aproveitar essa BR onde passa o Mercosul para fazer uma grande área de empresa para gerar o progresso da União da Vitória e para poder gerar emprego na nossa cidade mas para isso nós temos que ter político que tem um vergonha na cara nós não podemos ter políticos que vão para Brasília ou vão para Curitiba e fiquem votando só para o governador só para o presidente e que não tenha benefício que não tenha contrapartida tem que sim ser aliado do governador mas na contrapartida tem que trazer para a região dele onde ele sai daqui votado ele não pode ganhar o voto se eleger aqui e sair daqui esquecer isso tem que se acabar isso tem que se acabar porque nós temos em União da Vitória muita gente passando fome e nós temos no país inteiro o desemprego e polícia para a União da Vitória tem que vir sim mas tem que vir polícia especializada em antidroga que é o que está acabando com o nosso mundo é as drogas e o que está matando os nossos filhos os nossos netos são as drogas e não se vê falar que estão fazendo que tem políticos que tem secretário de segurança se especializando para fazer o combate às drogas para os pais para as mães não sofrer para nós poder prender os traficantes para diminuir o número do drogado porque cada dia aumenta o número do drogado e aqui na nossa região leva-se para a delegacia de noite e de manhã tem que soltar e ele sai mais revoltado ainda brigando com o pai com a mãe roubando o pai do vizinho de todo mundo e virando marginal porque nós não temos uma clínica de recuperação ao drogado que deveria ter nós deveria ter uma equipe de polícia especializada no combate às drogas para prender os traficantes para os nossos filhos não sofrerem e para o pai e para a mãe não sofrerem porque só sabe isso quem tem um filho ou um parente na família que é drogado eu graças a Deus não tive mas tenho amigo que tem e eu sempre participo o ajudo o meu amigo porque vejo o sofrimento por causa dos filhos drogado e só não vê quem não quer a televisão mostra todo dia no domingo da páscoa no Rio Grande a mãe cansada de apanhar do filho para dar dinheiro pegou um revólver e matou seu filho no domingo da páscoa no mesmo domingo três drogados matavam o pai porque o pai não estava dando dinheiro isso acontece todo dia e vem uma força federal para cá faz o que fez e nós vemos na rede globo no jornal o ministro passeando na passeata para ser liberada a maconha no Rio de Janeiro será então que nós temos que acabar com os pinheiro com os eucalipto com o pinheiro com o eucalipto com o pinus e plantar a maconha que daí nós vamos ter apoio do ministro porque o ministro estava numa passeata no Rio de Janeiro para ser liberado o uso da droga para ser liberado o uso no Brasil enquanto isso tem mãe e pai chorando porque enterraram o filho que era drogado ou estão visitando no presídio esse aqui é o meu protesto senhor muito obrigado não havendo mais inscrição para a tribuna passamos de imediato a ordem do dia solicito ao vereador Moisés Miguel Penass secretário desta casa de leis para que faça a leitura da matéria constante matéria da ordem do dia votação única da redação final do projeto de lei ordinário número 9 de 2009 dispõe sobre a documentação que deve acompanhar a celebração do convênio para fins de concessão de auxílio e subversões sociais em discussão em votação senhores vereadores que aprova permaneça como estão aprovado votação votação do para ser fundamentado da comissão de legislação justiça e redação final favorável ao projeto de lei ordinária número 18 2009 alerta o artigo 1 da lei municipal número 33 52 2006 e da outras providências fundamentação o presente projeto de lei é legal e constitucional devendo com a anuência do plenário ser apreciado em turno único observação voto contrário do vereador jimmar gerentiu que membro da comissão teor do voto pela ausência do parecer jurídico e ainda amparado no artigo 37 da constituição federal onde determina que todos os atos da administração pública direta e indireta obedecerão os princípios da legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência é o parecer em discussão com a palavra o vereador jimmar senhor presidente a comissão de legislação e justiça e redação final ela sentou a parte da manhã hoje e segundo o presidente da comissão senhor mário ele disse para a gente que tem dois pareceres um favorável e um contrário a esse projeto só que a gente não viu o parecer então a comissão deu o parecer o senhor carito e o mário deram o parecer favorável e o parecer contrário então conforme o artigo 184 do regimento interno eu queria propor o adiamento desse projeto por 20 dias porque essa é uma discussão mais ampla envolvendo a advogada da prefeitura ou a OAB vamos citar aqui a TIP é uma ação que muitas pessoas muitos pais de vocês entraram contra a prefeitura sobre uma taxa de iluminação pública que foi cobrada de 2002 a 2007 então são várias ações de mil reais dois mil reais três mil reais se a gente votar essa lei hoje aqui essas pessoas não vão receber é lamentável o prefeito Junco ele está dando um calote nessas pessoas quando um trabalhador chegar no seu advogado perguntar assim ó quando que eu vou receber aquele meu dinheirinho lá daí ele vai dizer o que? vai dizer assim não ó você não vai receber porque os vereadores aqui votaram favorável a esse projeto aqui então meu voto é contrário eu queria solicitar em nome dessas famílias em nome desses trabalhadores o adiamento por 20 dias desse projeto porque esse projeto é um projeto dentro da discussão envolvendo a OAB os advogados da prefeitura e toda a sociedade porque não é justo são mais de mil ações de trabalhadores com a palavra o vereador Mário senhor presidente boa noite nobres edis boa noite imprensa escrita falada nossa colégio Leuze Domit prazer em ter aqui professora Rosana muito obrigado professor Carlos Pouzinho membros secretários aqui da prefeitura muito obrigado e munícipes presentes que bom ter vocês aqui a casa cheia é o projeto de lei apresentado nós temos ainda parecer houve pareceres de ação de inconstitucionalidade que foi julgado inclusive o estado do Piauí onde nós temos um parecer justamente dando a constitucionalidade da lei inclusive hoje nós temos o próprio governo federal mudanças na PEC dos precatórios justamente pela redução pela incapacidade e eu vou ler um parecer bem interessante onde que diz que quando o município um dos pareceres do Supremo Tribunal Federal onde que diz que quando o município deve legislar assim sobre o artigo 87 que falcuta realmente diz que a lei só entrará a vigor a partir do momento ele determina determinados valores mas que a lei será passará a veger a partir do momento que o município legislar que a própria comissão do município legislar ou seja nós vereadores legislarmos sobre o que é baixo valor e nós temos aqui justamente para efeito do que dispõe o artigo terceiro do artigo parágrafo terceiro do artigo 100 da constituição federal e o artigo 78 desse ato das disposições constitucionais transitórias serão considerados de pequeno valor até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidas pelos entes da federação entes da federação se entende o governo federal o governo estadual e o governo municipal a lei então é constitucional a proposta efetuada pelo executivo e nós temos de ver nós não podemos ser omissos a ponto de tornar fazer com que o município fique ingovernável nós temos de ter ciência hoje que uma dívida que foi contraída durante me desculpe o vereador que falava 2002 2007 não é justamente na época que o nosso deputado Pedro Ivo era o prefeito de onda vitória foi a época que foi cobrado esses impostos foi cobrado essa taxa bem naquela época agora vai ser paga de uma vez só num governo só porque ele não pode escalonar esse pagamento qual a maneira de se escalonar esse pagamento seria justamente através do precatório da redução desse valor o município hoje através de informação que eu tive com o secretário de finanças com o prefeito municipal a partir do momento que ele tivesse de pagar essas ações todas de uma só vez porque na realidade a decisão o juiz manda meter a mão no dinheiro da prefeitura na boca do caixa a prefeitura hoje paga chega hoje você apresenta uma nota fiscal num dia ela está empenhada no outro dia está saindo o cheque está pagando mas ela teria que parar todo esse programa que tem que está sendo feito está sendo correto justamente porque ficaria inviabilizado o pagamento disso porque ela não sabe que hora que a juíza vai determinar o bloqueio dessas contas então a gente tem de pensar na governabilidade do município a gente não pode ser irresponsável a ponto de pôr o governo atual e deixar ele de uma maneira que ele não consiga governar então por isso que nós passamos eu e o Clarito demos os votos favoráveis realmente a que viesse a esse plenário para que fosse inclusive trazendo essa lei vou até dar um número da lei só para como subsídio nós temos essa lei que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal um adi foi uma declaração foi solicitada uma declaração de inconstitucionalidade pelo Ministério Público número 2868 contra o Estado do Piauí e que a lei foi julgada constitucional então simplesmente para dizer que nós temos de deixar realmente a briga concordo com o vereador Gilmar a briga tem que ser jurídica e se for jurídica não vai ser aqui aqui nós estamos dando parecer do legislativo a gente tem que pensar na governabilidade do município a gente tem que ser leal quanto a isso quanto a essa posição que nós firmamos quando nós somos eleitos de dar condições que o município seja governado e bem governado não é calote de maneira nenhuma o governo o prefeito não está dando um calote na sociedade vai pagar vai pagar de uma maneira escalonada e de uma maneira que a posse do município possa acontecer muito obrigado senhor presidente com a palavra o vereador Jair senhor presidente nobres vereadores munícipes presentes nós não podemos aceitar é a demagogia oportunista ou principalmente não podemos aceitar alguém que age de forma acéfala ou seja sem pensar nas consequências ainda não é calote calote é o que o PT deu no tempo que o Pedro Rio foi prefeito mandando todo o IPTU para a justiça fazendo fazendo trabalhadores vender sua bicicleta sua geladeira para poder pagar e tem gente que não saiu até hoje do Ministério Público graças a isso e isso é calote o que nós estamos aguardando sim primeiro é o parecer jurídico e que se resolva a nível federal estadual e sim seja pago mas de forma parcelada também conforme o contribuinte pagou calote sim deu o governo do PT e o senhor Pedro Ivo no tempo que recebeu de forma indevida e ilegal naquele período este dinheiro e que o gastou de forma silenciosa me admira muito ver o senhor vereador se manifestando sobre o que o senhor diz que é o calote o senhor deveria se manifestar contra a Sanepar quando tratou no conjunto panorama há 25 anos que recolhe endividamento mas aí o senhor não é homem de falar porque a Sanepar está lá toda aquela cambada incompetente do PT empregado lá dentro certo recebendo lá dentro que todos que perderam uma eleição hoje são funcionários da Sanepar qualquer incompetente do Paraná que perdeu a eleição está na Sanepar lá o senhor não disse que estão dando calote aqui o senhor não tem coragem para isso só para a gente se ater a discussão nós estamos discutindo o parecer que nós estamos discutindo senhor presidente essa tip o vereador em todos os anos ou falta a sessão ou faz desinformado não vem na reunião ou vota contra para que pudesse ter fundo para pagar isto o senhor nunca apareceu numa reunião e quando apareceu por acidente votou contra para que tivesse caixa suficiente para agora fazermos a devolução isso que é demagogia isso sim que é ser é dar calote no povo que eleger ele votou meu muito obrigado bom nós vamos colocar em discussão e votação a proposição verbal de adiamento por parte do vereador Gilmar Jarentiuk está em discussão está em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão a matéria segue normal a proposição foi vencida está em votação o parecer da comissão senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão está aprovado com o voto contrário do vereador Gilmar Jarentiuk votação do parecer fundamental da comissão de finanças e orçamento favorável ao projeto de lei ordinária número 18 2009 é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão está aprovado com o voto contrário do vereador Gilmar Jarentiuk votação única do projeto de lei ordinária número 18 2009 altera o artigo primeiro da lei municipal número 3352 2006 e da outras providências em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão está aprovado com o voto contrário do vereador Gilmar Jarentiuk votação do parecer fundamental da comissão de legislação justiça e redação final favorável ao projeto de lei ordinária número 28 2009 é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação do parecer fundamental da comissão de finanças e orçamento favorável ao projeto de lei ordinária número 28 2009 é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação única do projeto de lei ordinária número 28 2009 dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação do parecer fundamentado da comissão de legislação e justiça e redação final favorável ao projeto de lei ordinária número 29 2009 é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação do parecer fundamentado da comissão de finanças e orçamento favorável ao projeto de lei ordinária número 29 2009 é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação única do projeto de lei ordinária número 29 2009 dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para a autarquia municipal de esporte AME por anulação de dotação em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação do parecer fundamentado da comissão de legislação justiça e redação final favorável ao projeto de lei ordinária número 30 2009 é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação do parecer fundamentado da comissão de finanças e orçamento favorável ao projeto de lei ordinária número 30 2009 é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação única do projeto de lei ordinária número 30 2009 dispõe sobre abertura de abertura de crédito adicional suplementar por anulação de recursos do fundebe fundebe em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimentos número 143 do vereador clarito denivaldo barbosa a brasil telecom para que atenda reivindicação dos moradores da rua horácio ribeiro de no loteamento parque na senhora das vitórias em união da vitória no sentido de determinar a instalação de um telefone público na referida via pública de fronte ao imóvel número 63 trata-se essa solicitação de dar condições a mais de 25 famílias moradoras da região que de usufruírem deste meio de comunicação principalmente quando da existência de problemas de saúde em discussão com a palavra o vereador clarito senhor presidente senhor vereadores munícipes aqui presentes autoridades imprensa falada e escrita eu quero senhor presidente reportar aqui sobre a brasil telecom em 2007 quando eu ainda era suplente de vereador e estive nessa câmara eu fiz requerimentos para brasil telecom para alguns algumas comunidades da nossa cidade e até hoje ainda não fui atendido eu gostaria até de pedir aqui que se fizesse um ofício é saindo desta casa de lei para brasil telecom para que ela pudesse nos responder porque que não tem nos atendido não só a este vereador que vos fala mas a todos os vereadores que eu já ouvi e já vi para eles fazerem seus requerimentos no sentido de pedir uma unidade de um telefone público em nossas comunidades aqui da nossa cidade e que até hoje ainda nenhum desses lugar pedido existe o telefone público colocado pela brasil telecom muito obrigado em votação senhores vereadores que a prova permaneça como estão aprovado número 144 2009 dos vereadores jair bunhago altamir moreira de castilho exiliou totalim ao senhor prefeito municipal para que determina a secretaria municipal de obras e de planejamento realizarem levantamento de todas as valetas que estão a céu aberto nas regiões dos bairros são braços são sebastião nossa senhora da salete cidade jardim sagrada família e conjunto panorama viabilizando desta forma a elaboração por parte da municipalidade a cronograma financeiro e de obras para a posterior eliminação de todas as valetas em discussão em votação senhores vereadores que a prova permaneça como estão aprovado número 145 2009 dos vereadores julia de supires moisés miguel benazzo e ricardo sas ao senhor prefeito municipal para que determine estudo viabilizando a criação a nível municipal da secretaria do meio ambiente por se tratar de uma área amplamente definida pelos governos estaduais e federais a criação dessa secretaria municipal além de facilitar a conquista de novos recursos pelo executivo municipal facilitará a elaboração dos programas visando dar apoio ao pequeno agricultor instruindo os mesmos de como empregar as novas regras referentes ao meio ambiente e não somente aplicando multas como vem acontecendo atualmente em discussão com a palavra o vereador Castilho senhor presidente senhores vereadores munícipes presentes quero cumprimentar a todos dizendo ficamos muito contentes de vermos sempre prestigiado por vocês pela também a escola da professora Rosana do diretor Paulzinho Carlos Paulzinho do secretário Marcelo muito importante a presença de vocês gostaria de dizer senhor presidente que estive no Pachinal do Céu durante cinco dias para tratar justamente desse pedido de vocês junto com alguns membros do executivo municipal e parece que hoje o governo estadual está colocando como prioridade em todos os municípios do Paraná e será discutido em três etapas mas primeiro foi a nossa do Alto Iguaçu Médio Iguaçu a respeito justamente do meio ambiente e sugerindo criação das secretarias municipais do meio ambiente gostaria de dizer senhor presidente até prestando conta também a respeito desse assunto que estive lá com mais três companheiros da prefeitura houve 42 palestrantes falando sobre a criação da secretaria nos municípios dentro da possibilidade do município mais pobre até uma diretoria ou uma coordenadoria gostaria de dizer senhor presidente que o estado não tem verba para custear secretaria do meio ambiente verbas existe dentro de alguns órgãos como até a própria sanepar zero vírgula qualquer coisa por cento para ajudar na criação da secretaria mas gostaria de dizer senhor presidente que também é uma faca de dois gumes para os municípios a secretaria é iminente a criação é iminente todos os municípios vão ter que se organizar tem um prazo e vão ter que se adaptar e futuramente termos a secretaria só que nós vamos ter que legislar em cima da legislação federal e legislação estadual o município vai poder escrever bem poucas leis alguma coisinha alguma quireirinha dentro do município porque as leis os parâmetros estão na lei federal e lei estadual isso causará um impacto muito grande no município que nem a Neon da Vitória haveremos nós discutir nessa câmara com todos os senhores vereadores com a comunidade com a sociedade civil organizada porque senhor presidente vou lhes dizer aos senhores vereadores se colocarmos em vamos dizer após confeccionar essa após montar a secretaria se colocarmos as leis vigentes hoje na constituição federal na constituição estadual nós espantaremos todos os empresários de Neon da Vitória não vão mais poder trabalhar como muito bem falou o vereador Pires o pouco que temos vão perder as leis estadual e federal transcrita nos últimos anos depois que passou a Mata Atlântica e mais uma lei estadual ela restringe quase a zero a questão de possibilidade dentro da Mata Atlântica Mata Nativa da Mata Atlântica do Pinheiro Araucália nós ficamos com praticamente quase zero de possibilidade no município de legislar para que possamos fazer funcionar as empresas dentro do município se nós assim fizermos estivermos discutindo já lá mesmo dentro de alguns grupos que ficamos até altas horas da noite discutindo vamos fazer com que outros estados que tem legislação mais branca incentive as nossas empresas a saírem de Nunda Vitória e pode ter certeza então senhor presidente eu quero dizer sou a favor totalmente dessa solicitação de vossas excelências a secretaria vamos montar a secretaria o prefeito possivelmente vai atender vocês vai ser montado a secretaria a questão da secretaria funcionar fiscalizar orientar fiscalizar e licenciar é quase impossível dentro daquilo que nós estudamos dentro daquilo que nós vimos dentro da legislação fica impossível fica impossível fazer com que empresários do ramo da madeira trabalhem no município então senhor presidente sou a favor temos que aprovar e vossa excelência estou de parabéns mas vai ser muito difícil de termos uma secretaria que dê sustentabilidade a continuação de empresas que venham a se instalar ou mesmo de empresas que já estão instaladas em Nunda Vitória muito obrigado colocamos em votação senhor vereador isso que aprova permaneça como estão aprovado bom sonhos número 20 2009 do vereador Ricardo Adriano Sassos um voto de aplausos parabenizando o grupo folclórico ucraniano Kalena pelos seus 40 anos de fundação o grupo Kalena é fundado em 1969 no dia 30 e 31 do maio do maio passado com a participação de mais de 150 dançarinos fizeram duas brilhantes apresentação no Cine Teatro luz mostrando mostrando a todo público que compareceu no evento novas coreografias e trajes de diversas regiões ucranianas parabéns ao grupo que mantém viva a beleza as cores da cultura ucraniana em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado fim da ordem do dia senhor presidente fim da ordem do dia esta presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso com a palavra o vereador Daldinho boa noite senhor presidente boa noite senhores vereadores boa noite ao público que presente em especial aos alunos do Neuza Domit parabéns professor Carlos Pouzim e professora Rosana pela atitude de trazer liberar os jovens para estar aqui presenciando uma reunião da Câmara Municipal eu acho que todos os diretores dos colégios de União da Vitória deveriam fazer isso meus amigos na verdade a gente todo dia a gente tem notícias notícias novas e algumas até chocantes certos absurdos que vem acontecendo no Brasil nos últimos tempos a gente sabe que aqui União da Vitória a gente não vai ser ouvido por as pessoas que infelizmente fazem isso mas a gente não pode deixar de mencionar e falar do absurdo né hoje vejam só senhores uma uma cartilha feita pelo Ministério da Saúde entrega aos nos colégios para os alunos vejam o que eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia do que ela o que ela diz se tem cabimento um negócio desse é sobre drogas né drogas e sexo diz o seguinte a cartilha maconha se você é usuário de maconha é bom andar com um vidrinho de colírio porque ela costuma deixar os olhos vermelhos para tirar o bafo beba bastante água ou senão uma vódiga essa é uma cartilha distribuída pelo Ministério da Saúde do governo federal pessoal se você aqui quer ver uma coisa se você é usuário de cocaína não use uma nota de dinheiro não use não use não use uma nota de dinheiro para cheirar a cocaína use um canudinho desses que a gente encontra em várias na chonete que são mais higiênicos e não manipule a cocaína com as mãos podem estar com alguns micróbios ou bactérias tem uma outra que é sobre o êxtase é para comprar êxtase de quem é confiável sabe de quem é confiável a pessoa tem que comprar êxtase de quem conhece sabe usar usar para craque é cachimbo de vidro pessoal então certas coisas que o governo federal anda colocando e incentivando mostrando mostrando sexo de grupo menino com menino menina com menina sabe como então é certas coisas que estão acontecendo no nosso país que é inadmissível são não tem valores morais cadê sabe chega um ponto assim que você diz será que é verdade isso aqui será que isso é verdade mesmo você tem que eu puxei na internet é um absurdo e então eu venho aqui simplesmente falar a gente sabe que ninguém está ouvindo mas eu venho aqui deixar realmente meu 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 mais profundo voto de repúdio contra isso aqui a gente sabe que estão distribuindo livros em colégios aí que sabe então então as coisas estão ficando numa situação que não dá mais para entender voltando agora a reunião de hoje eu queria comentar algumas coisas com os senhores por exemplo eu estive em Curitiba numa das viagens que eu fiz a Curitiba eu fui exatamente em busca de um corpo de bombeiros não cheguei a comentar nada para os senhores porque a gente quando a gente não quer dar uma esperança falsa sabe a minha intenção sempre foi trazer um corpo de bombeiros para São Cristóvão principalmente porque nós temos o de Porto União e nos atende bem então era montar um 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 bombeiro em São Cristóvão um posto de bombeiros e eu estive visitando no Palácio das Araucárias o chefe da chefe da defesa civil Major Gortolini se não me falha a memória e o que me surpreendeu senhores quando cheguei lá isso foi a segunda viagem que eu fiz para o Curitiba é que segundo ele mostrou lá União da Vitória já era para estar com o corpo de bombeiro ano passado não foi aceito porque é um bombeiro comunitário no Paraná existe 48 corpos de bombeiros militar 48 48 corpos de bombeiros militar saiu 50 corpos de bombeiros voluntários já saiu e já foi entregue os caminhões e ambulâncias para 50 municípios e está saindo mais 32 e União da Vitória não está na lista até eles nos falaram se vocês acham necessário a gente a gente a gente a gente dá o caminhão do corpo do bombeiro a gente vê a possibilidade de entregar uma ambulância eu tive lá vereador Pires a gente vê a possibilidade de 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 ver uma ambulância e também a gente faz o seguinte a construção do quartel eles liberam eles liberam eles financiam 100% para o município o município tem que devolver 80% desse valor é muito eu acho que é muito mas é e eles na verdade eles dão 8 anos de carência para ser pago eu estive no gabinete do no gabinete é do é um sobrinho do Requião eu estive lá João Arruda se não me engano é do PMDB esse cara e depois estive na casa no Palácio das Araucárias verificando isso mas por outro lado eu cheguei aqui em União e comecei a verificar da seguinte maneira as coisas é isso que nós temos que estudar é a viabilidade desse projeto não adianta a gente ganhar um corpo de bombeiro um caminhão do corpo de bombeiro talvez seja isso não adianta a gente ganhar um caminhão do corpo de bombeiro e ter que contratar 10 pessoas para ser bombeiros voluntários e nós não sejamos mais atendidos por oportunião o que nós vamos fazer com um caminhão e uma ambulância nada se der um incêndio grande alguma coisa nós estamos com um problema sério até levantei esse assunto com com o major e ele me disse assim Daldin só para você ter uma ideia eu vou citar Foz do Iguaçu e Paraguai quando acontece um incêndio grande em Foz do Iguaçu os bombeiros do Paraguai vão ajudar então em Porto União e na União da Vitória não seria diferente eles teriam a obrigação até de ajudar por ser um corpo de bombeiro certo então nós devemos analisar isso aí acredito que é um negócio possível eu não levei a público antes porque não deixar falsas expectativas mas como o vereador Pires hoje falou eu estou comunicando a casa assim uma parte quando foi criado a primeira reunião que teve dos bombeiros três anos atrás eu fui eu e o Varrib representar o Osso e o Brunhago no CEDU em Curitiba e nós lá não aceitemos já na hora nós não aceitemos quem aceitou aqui foi o general Carnê nós não aceitemos por quê? porque tinha que ter 10 a 15 funcionários da prefeitura quer dizer a prefeitura ia ter que ter 15 motoristas que nós estamos faltando motorista faltando patroleiro está faltando nós tínhamos que tirar 15 para ser bombeiro tá aí o que vai acontecer aí nós montávamos o corpo de bombeiro com os 15 funcionários da prefeitura aí no domingo de sol quente estavam tomando banho no Iguaçu estavam morrendo no afogado e os motoristas da prefeitura lá para salvar aí nós tínhamos que trazer os bombeiros de Ponta Grossa ou de Porto União para salvar os motoristas que estavam sendo bombeiros nós temos a BR-153 que dá acidente todo dia um acidente de caminhão dois caminhões fica pessoas com vida ali esmagado muitas vezes com a parte de baixo geralmente acidente de caminhão fica preso as pernas o corpo o cara tá vivo tá ali gritando de dor o que que ia fazer esses motoristas vestidos de bombeiro lá chegaram pegar na cabeça do cara arrancar deixar o resto do corpo lá preso não tem condições tem que ter bombeiro tem que ter o médico do corpo de bombeiro tem que ter um quartel do corpo de bombeiro aqui aí sim o quartel do corpo de bombeiro com um com um posto que nem tem o bombeiro de Porto União e um do mesmo bombeiro de Porto União tem Matos Costa duas viaturas e uma parte dos bombeiros lá aí sim tivesse o quartel do corpo de bombeiro nós até falemos não precisa construção tem a delegacia velha ali que dá saída para o centro saída para a BR saída para São Cristóvão tem o quartel lá embaixo que era antigo quartel da polícia militar que é só fazer um barracão para as viaturas e caminhão ficar debaixo tá lá um quartel do corpo de bombeiro e fazer em São Cristóvão fica lá um ou dois caminhões ou um caminhão que basta para dar o primeiro combate até que cheguem os outros mas com um bombeiro profissional com um corpo de bombeiro mantido pelo governo do estado agora é fácil para o governo do estado sim ele dá o caminhão e a prefeitura vai entrar com quem? vai entrar com a mão de obra vai aponhar os dez bombeiros e vai ficar pagando os bombeiros quer dizer é fácil tira a responsabilidade do governo do estado e joga em cima do município quer dizer é um presente de grego não dá para aceitar e não tem como aceitar porque precisa bombeiro preparado que seja bombeiro mesmo que tem instrução como chegar lá no acidente usar o esticador para tirar a pessoa com vida não chegar lá um que nunca mexeu e vai lá e vai fazer o que? vai pôr o esticador para livrar o cara que está morrendo acaba matando o cara lá no acidente sem dúvida não tem condições nós já fomos na primeira vez que foi para se criar e não aceitei é exatamente por isso que eu não falei quando estive lá porque eu achei que seria assim um negócio não teria condições financeiras para se montar não até que na verdade por montar um corpo bombeiro voluntário tem condição de fazer um negócio bem feito vem uma pessoa para instruir um comandante de lá eles mandam o comandante mas eu digo assim é inviável financeiramente você vai ter que levar quantos anos para fazer com que esses bombeiros realmente façam um bom trabalho dê uma assistência a gente vê como você mesmo falou como o senhor mesmo falou vereador o corpo de bombeiro general carneiro nós temos ali mas a maioria das vezes os acidentes são atendidos por oportunião porque talvez eles até não tem equipamento talvez eles estejam preparados mas não tem tanto equipamento e no caso um salvamento e assim por diante a gente sabe da realidade nós sabemos da realidade justamente por isso que não foi comentado naquela ocasião hoje a gente só veio falar sobre isso porque foi tocado nesse assunto em relação a votação eu gostaria de falar o seguinte sobre sobre a matéria do precatório eu passei o dia todo hoje me informando sobre a legalidade sobre a moralidade e eu achei conversando eu achei que é um negócio mais de consciência de cada um sabe senhores porque o senhor veja bem a gente sabe que o proprietário que pagou contribuiu lá com a conta de luz lá dele ele tem direito a gente sabe disso mas a gente também sabe que o nosso município não tem condições de pagar tudo uma vez só nós sabemos que é um negócio fica inviável a gente não sabe aonde vai faltar dinheiro se vai faltar dinheiro para educação se vai faltar dinheiro para saúde se vai faltar dinheiro para folha de pagamento se vai faltar o dinheiro para investimento então eu achei melhor votar favorável porque porque eu vejo que é uma possibilidade da prefeitura negociar isso judicialmente vai ser vai ser vai ser tocado para frente e vai ter uma possibilidade lá no futuro haver uma negociação eu acho que eu estive falando com alguns eleitores e eles mesmos me falaram olha Daldinho é um negócio difícil vários falaram que gostaria que a gente fosse favorável contra e vários falaram que a gente gostaria que a gente fosse favorável na verdade é algo assim que é que para nós vereadores é no momento aqui é ruim né porque a população a maioria espera que a gente vote contra né mas pensando no município pensando no bem estar de cada um dos moradores da vitória inclusive da prefeitura mesmo da situação financeira eu estou votando eu votei favorável só isso que eu gostaria de justificar com os senhores com a palavra o vereador Castilho senhor presidente nesse momento gostaria também de me reportar ao assunto da semana assunto da semana passada do qual o Pires discorreu na tribuna gostaria de dizer vereador Pires que nós na abertura da reunião de segunda-feira passada lá no Faxinal do Céu o secretário do meio ambiente Rasca Rodrigues às oito horas da manhã fez o seguinte comentário segunda-feira passada às oito horas da manhã fez o seguinte comentário agora nós pegamos os homens mandamos duzentos e cinquenta homens armados até os dentes para a região de vocês agora vocês vão ver o que é bom para tosse e gostaria de dizer que ele falou entre aspas com quem sabia o que estava falando com a autoridade do governo do Paraná gostaria de dizer senhores vereadores senhor presidente o maior pecado que está se fazendo com a nossa região os empresários que tem feito milagre para conseguir segurar empregos os proprietários os colonos que aprenderam que vieram de gerações fazendo a sua maneira a preservação desta região preservação cada um de área que hoje como muito bem falou um vereador na tribuna daquele órgão lá no faxinal do céu estão roubando estão roubando a poupança do pequeno colono aquele que guardou os pinheiros guardou as embuias para que quando ele estivesse velho ele pudesse tirar para poder gastar para poder sobreviver alguma coisa porque em matéria de preservação aqui na nossa região estão os professores do Paraná em matéria de preservação aqui se preserva até para ensinar o governo do Paraná porque não soube com carinho vir aqui com educação ir lá no colono ir no empresário dar parabéns dar um prêmio para essa gente que preservou durante vários e vários anos porque daqui desse esse torrão saiu as pessoas que alavancaram o desenvolvimento desse Paraná em vários locais e hoje estão pagando por isso quem preservou segundo o entendimento do governador de que um virou bandido quem preservou está pagando a conta coisa que me que me revolto me revolto porque estava no fascinante do céu e quando ligava para cá pessoas daqui do município me contavam o terror que estava sendo cometido aquilo me revolta sinceramente ficava muito revoltado e pensando naqueles que realmente preservaram durante muitos anos que deixaram a sua mata mas não é assim senhores o dia de amanhã quem sabe até será pior mas o governo vai ter que ter também a sua a sua aula a sua escola porque aqui em União da Vitória aqui em União da Vitória na região de União da Vitória onde você tem hoje você detém 80% da preservação do estado 80% de toda a preservação de todas as matas estão aqui então senhores o governo do estado quando veio aqui para negar o povo dizendo que não foi quem mandou pode ter incerteza os senhores foi o governo do estado que mandou através do senhor Rasca Rodrigues secretário do meio ambiente lá estava estavam representados o Ibama o IAP a Sudersa governo do estado e a Sanepar aliás a Sanepar colocamos a Sanepar fizemos grupos de trabalho e colocamos a Sanepar que aqui União da Vitória aqui virou depósito de detritos de Curitiba e região porque que a Sanepar quando vem colocar que a água é um bem da vida é o bem da vida nós podemos dizer que o bem da vida seria se nós realmente tivermos a valorização do governo do estado para vir aqui fazer uma captação alternativa realmente de água aquela água que nós que pagamos aquela água que nós merecemos e não a água que a Sanepar nos coloca na mesa senhores era isso que eu tinha a falar muito obrigado nada mais havendo agradecemos a presença dos senhores e diz e convocamos a próxima sessão ordinária para o dia 8 de junho de 2009 em horário regimental senhores obrigado e boa noite e boa noite e boa noite